Olá minhas lindas, vamos para a receitinha? Fazer esse bolo de chocolate conescafé, café solúvel, é uma delícia! Vamos precisar de dois copos pequenos de farinha de trigo, um copo pequeno de açúcar, meio copo pequeno de óleo, uma colher de sopa de margarina, três colheres de sopa de achocolatado, três colheres de chá de café solúvel, ou nescafé, três colheres de chá de leite em pó, ou um copo pequeno de leite. Vou usar uma xícara pequena com água morna, e vou acrescentar o leite em pó, e vou mexer até diluir. Vamos colocar em um recipiente o açúcar. Vamos acrescentar a água com leite em pó morno, ou uma xícara de leite morno. Vamos acrescentar as três colheres de sopa de achocolatado, a margarina, e vamos mexer. Não é necessário usar a batedeira. Vamos acrescentar as três colheres de chá de nescafé, o café solúvel, Vamos acrescentar meio copo de óleo, ou meia xícara de óleo. Vamos mexer bastante. Vamos acrescentar aos poucos a farinha, e vamos mexer. Vamos acrescentar a metade, vamos mexer depois a outra metade. Faz dois copos pequenos de farinha de trigo, ou duas xícaras pequenas de farinha de trigo. Sempre colocando aos poucos e mexendo. Vamos acrescentar a metade. Vamos mexer e vamos acrescentar uma colher de sopa de vinagre. O vinagre com o fermento monopól, não deixa abatumar o bolo. Vamos acrescentar uma pitada de sal. E por último, vamos acrescentar uma colher de monopól. Vamos mexer devagar. Vamos colocar na forma, e vamos deixar descansar por 10 minutos. Para depois levar para assar por 40 minutos. Eu vou colocar em umas forminhas pequenas, e o restante eu vou colocar em uma forma maior. Vamos colocar o forno para aquecer. Depois de 10 minutos que descansou a massa do bolo, aí que vamos colocar para assar. Vamos deixar esfriar e vamos desenformar. Prontinho o bolo de chocolate com o Nescafé. Só colocar a cobertura e colocar alguns granulados em cima. Fica bem macio esse bolo, é uma delícia. Na cobertura eu coloquei um pouquinho de Nescafé. Esse bolo, a massa é muito fofa, se desmancha na boca. E não precisa colocar ovos. É uma delícia esse bolo. E bem econômico. Que delícia esse bolo de achocolatado com o Nescafé. O gosto é maravilhoso desse bolo de achocolatado com o Nescafé. Essa massa do bolo não tem erro. É bem fácil de fazer. É só seguir passo a passo a receita. Se não é inscrito, inscreva-se. Deixa teu like. E aqui.